Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em The Walking Dead Season 2, episódio 2. É isso aí. Bora continuar exatamente onde nós tínhamos parado. Bom, temos que procurar comida. Podemos conversar com os caras aqui. Bom, acho que não é a hora de conversar, né? Vamos lá. A tarefa que nos deram é procurar por comida. E vamos ver o que vai rolar. E aí, minha filha? Pronto. Olhamos e abrimos. Ué, ele vai ficar dando a opção. Ah, tá. Tinha que travar, né? E aqui, o que é isso aqui? Ah, uma faca. Muito bem. Agora estamos equipados para matar os zumbis. E essas latas? Servem para alguma coisa? Eu acho que ele dormiu aqui. Ele está morto. Ai, Clem. Nossa, você está andando muito devagar, minha filha. Realmente não tem opções aqui. Ah, aqui, ó. Sobrou uma opção para tentar abrir com a faca. Vamos lá. Esmaga aqui. Aê. Aê. Pronto. Nossa, muito esperto, minha filha. Nossa, muita comida. Duas latas, cara. O cara sentiu o cheiro, hein? Mano, eu não pensava que nós tínhamos um barco. Olha esse burro. Eu acho que ele tinha comida. Mano, f***, Nick. Nick perdeu muita gente, isso é certeza. Mas isso não dá ele uma razão de começar a pegar os zumbis. É, que beleza. É, ele ajudou a gente. Quando o Nick era um bom cara. Ele ainda é um bom cara. Ele está apenas perdendo. Deus sabe que não somos perfeitos. Pelo menos, eu estou feliz de estar com você, Clementine. Beleza, meu filho. O que é isso? Ihhh, vamos ter que vazar. Ihhh, vamos ter que vazar. Ihhh, tretou, tretou, tretou. Ihhh, tretou. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui, né? Ihhh, é sobre. O que eu sou? Um monstro? Toma, rapaz. Vai, Clem. Ah, valeu. Obrigado. Tinha uma boa gripe? Sim. Ai, Clem. Nossa, vai segurar muito. Aham. Vai, Clem, minha filha. Tem que esperar a eternidade pra você subir, né, querida? Aê, os corvos. Ah. Vamos lá, vamos olhar aqui. Ixi, lanterna, cara. Ixi, tretou ali embaixo, ó. Tem mais gente ali, eles tão tretando, véi. Nossa, e a Clem vai descendo com calma, né, querido? Stealth, minha filha, stealth. Who are you? Are you trying to rob us? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man, you calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, 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 whoa. Please, just do what he says. Kenny, cara. Como assim, maluco? Olá. Aê, que beleza. Aê, e os caras lá embaixo, hein? Lascou, mano. Aê, Kenny. Eu achei que você tivesse morrido, cara. O cara é um sobrevivente, hein, mano. Olha só. Porra, que lugar maneiro, véi. Kenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clamp? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. They're cool. Dad, look. A Christmas tree. Look at that. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Nossa, mas e os caras lá, mano? E os caras lá? If you all follow me, I'll show you where I'm going. A Clementary esqueceu, cara. Nós vamos perder esse lugar também. Nós vamos se ferrar de novo. Lascou, hein? Uh, agora eu vi diferença, cara. Tá melhor que minha casa isso aí. Oh, que apocalipse zumbi bom, hein? Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. Lee e eu had our differences, that's for sure. But when my son... He took care of him. I'll never forget that. So, where'd you end up? I was with Krista and Omid. Omid? Well... Krista and I were together for a while. These guys caught us. She's gone. Ei, que beleza. Eu vou ficar mais quieto, gente, por causa do comentário, tá? Mas tudo vai ser bem, né? Telling you the truth, I should have never made it out of Savannah. For some reason, I tried to save that fucking shitbird, Ben. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid, but I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita, thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Bom, é isso aí. Acho que vocês entenderam, né? Quem esqueceu, eu já vou contar. Pera aí. Yeah, thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? E eles vão continuar conversando, já volto. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Connecting with people is so important. I don't know what I do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. I managed just fine. Now you really do sound like one of my students. And you sound like a teacher. I'll take that as a compliment, thank you. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Looks great. It looks like mush. No, it doesn't. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. Huh. Striking resemblance. Anyway, I'll take it from here. De novo. O cara que morreu lá embaixo era o cara que tava com ele, certamente. Por que que se parece com ela? Será que os pais dela tinham uma empresa disso aí, véi? Vamos pôr a música pra gente aqui. Vamos pôr a música pra gente aqui. Crazy, crazy, crazy people. Let's go. Vamos clicar aqui. Lembra de me da escola. Bom, muito bom. Árvore de Natal, pessoal ali. E tudo mais, tudo de boa. Vamos clicar e vamos olhar a árvore de Natal, meu filho. Enquanto nós olhamos aqui, eu vou falar um pouco do... Da época, eu não sei se vocês lembram, né? Eu vou ficar clicando aqui, que é coisa besta. No primeiro, primeira temporada, o Ben, né? É um estudante, caiu lá embaixo e ficou rodeado de zumbis e preso, né? Numa grade e tudo mais, todo fodido. O Ken, o Kenny, né? Que é esse maluco aí, ficou pra salvar ele e abandonou o grupo. E todo mundo achava que ele tinha morrido. E parece que não... Com certeza não morreu, né? Pendura aí, pendura. Beleza. Ah, meu Deus. Beleza. Vocês vão continuar aí fazendo essas coisas inúteis. Enquanto a gente vai encontrar uma estrela. Onde que a gente vai encontrar uma estrela, poxa? Se você andasse um pouco mais rápido, menininha. Onde que vai ter os itens de Natal, pô? Ski Shop. Patos de Natal? Nunca vi isso. Tá maluco? Isso. Estação... É o mapa. E aqui, bora andar e explorar a parada. Desculpem pelo barulho, gente. É, eu tô recebendo mensagens. Então... É por isso, tá, gente? Desculpa, é que eu não tenho como fechar. Porque eu tô gravando do PC. Bom, por onde que eu subo ali, cara? Eu vou subir ali, né? Acho que eu tenho que dar a volta. Nossa, Clementine é muito ruim de... De manusear aqui, cara. Vai, minha filha. Vamos subir por aqui. Isso é louco. Por que eles nos seguirem tão longe? Não sei se certeza. Foi uma semana, cara. Nós temos que sair das cãs. Não sei se certeza. Eles nos traçam. Traçam? O que você acha que eles são? Ninjas? Clem, Luke disse que você viu algumas pessoas na vália. Pessoas lá embaixo. Como? Ah, acredito que sim. Isso. É, você só come, bebe e alguma coisa mais, né? Opa, estrela, achamos. Oh, minha filha. Pega o bagulho. Ah, é. Agora sim fica bonito. Isso é legal, acho que é. Beleza. Eu gostava de amar esse tempo de ano. Ah, só. Você sabe, agora que seus amigos estão aqui, esse lugar está começando a sentir como uma verdadeira casa. Mathew e Walter são incríveis pessoas. Honestamente, é perigoso ser esse tipo. Mas eles não podem ajudar. Espere até se encontrar Mathew. Ele é um verdadeiro personagem. A primeira vez que me conheceu, me chamou Rita. Onde é o Mathew? Onde é o Mathew? Oh, ele gosta de ir por longas camadas. Ele e o Walter costumam vacacionar aqui. Ele deve estar em breve. Clem, eu queria perguntar para você. O Kenny parece diferente para você. Eu não conhecia ele antes. E, bem, estou curiosa. Ah, está louco. Deu tempo. Não deu nem tempo, velho. É o mesmo de sempre. Beleza, minha querida. Onde que estão esses caras agora? Tem algum lugar para cá? Nossa, mãe. Nossa, Clementai. Que coisa, hein, minha filha. Não, aqui não dá para andar. Vamos ver para onde que eles foram. A mulher está ali em cima, né? Também não dá para ir por aqui. Bom, acho que é lá em cima. Onde está a mulher, né? A gente tem que ir de novo. Sobe, minha querida. Fala com ela. É, é isso aí. Se a criança for feia que nem você, vou te falar. Tenho até dó. Ela vai ser um jogador. Se ele descobre que não é ele, ele vai matar. Eu não sei o que fazer. Eu não acredito que estou perguntando uma garota para um advogado. Eu... Eu não diria nada. Ah, então era isso que precisava fazer. Era só conversar com ela. Maravilha, né? Você está tudo bem, cara? Sim, eu só... Eu gostaria de ter que pegar o trigo. Eu só tento esquecer de falar sobre isso. Você está aqui, Clem. Aqui. É. Está com suíme do que, rapaz? Se eles me deixaram trancado. O que é o nome dele? Luke? Ele está em charge? Você confia ele? Kenny, por favor. Sarita, nós não sabemos esses caras. Eu gosto dele. Ele é um bom cara. Opa, que beleza. Opa, que beleza. Ah, eu vou ficar com o Kenny, pô. Vixe, mas o pessoal não gostou, né? Que mal. Então, é o Luque e o Nick. Luque e o Nick. Vocês realmente parecem como um combate. O que é isso? Eu só digo que vocês parecem bons amigos. É tudo isso. Então, o que foi o plano aqui? Estar para o vencedor? Na verdade, nós estávamos pensando em continuar. Algo no norte. Você ouviu de um lugar chamado Wellington? Wellington? O que é isso? Um lugar. Sim. Krista e eu andamos indo lá. É suposto que tem um grande campão, perto de Michigan. Michigan? Você tem um problema de ouvir, filho? Sim, Michigan. Pensar sobre isso. Vá e água, muita terra, e um frio de vento, para que os caminantes se acolam. Parece que é maldito. Escute, Vanilla Ice. Eu não sei o que é o seu negócio, mas você é mais do que se descanse no dia. Você é mais do que se descanse no dia. O que é o seu negócio com esses caras, Clem? Eles te enganam, amigo. É tudo bem, Nick. Nós não estamos ficando. Ela está ficando. O que? Desculpe-me? Luke, escute-o. Eu já estive, mas... Kenny é meu amigo. É, isso aí. Senhoras e senhores, por favor. Não há necessidade disso. Agora, olhe, todos nós tivemos um longo dia. Por favor, comece. Nossa, os caras estão estressados, velho. Caraca. Nossa, o cara está maluco. Duck? Quem é Duck? Deixe-o alone, Luke. É... Clementine, você me manda uma mão fora, por um momento? Bora lá, vamos ver o que tem lá fora. Coisa está tensa aí, o clima. Que coisa, gente. Ah, eu me desculpe sobre isso. Você sabe, eu era uma professora. E eu me lembro o que é o que é ser acertado no meio de dois cliques. Eu suspeito que eles vão encontrar um lugar comum em breve. Pode levar um pouco de tempo, mas é só como essas coisas funcionam. É, isso aí. Vamos lá, vamos tentar ficar com o Kenny, né? Hum, muito bem, hein. Certo, meu querido. É isso aí. Certinho. O que é o problema, Clementine? Tem algo que você quer me dizer? Você pode falar comigo, Clementine. Há quase nada que você pode me dizer que me surpreenderá. Eu posso te prometertar. Eu estou preocupada com o teu amigo. Eu acho que... Não se preocupe. Matthew vai voltar em breve. E tudo vai ser bem. Mas eu acho... Ei, filhos, o que vocês dois estão falando? Hum... Eu também acho. Eu não sou de política. O que? Não sendo de Florida, eu imagine que você sabe tudo sobre política, Kenny. Mano, eu sei que uma vantagem de viver no apocalipse não é lidar com essa coisa. Eu estava só para ver as ruas de volta antes de essa chuva se acertar. Dê-nos uma mão. Claro. Quem é que é você, minha filha? Quem é que é você, minha filha? Quem é que é você, minha filha? Bonnie. Walt, eu não sei. Você vai só deixar ela assim? É tudo bem, Kenny. Nós não sabemos essa chica. Então, nós temos que se conhecer. Certo, Clem? Walt. Quanto de dano pode fazer essa pobre mulher? Veja ela para as armas. Sim. É, sim. Obrigada. Realmente, mas essa chuva vai estar em breve. E eu tenho que voltar à minha família. Eu vou trazer algo para você, então. Você não tem que fazer isso. Não, não, está tudo bem. E o que é com as pessoas? Nós temos bastante. Você seca, eu vou voltar. Beleza. Hum, muito bem. É, deve ser uns... É, as coisas ficaram diferentes agora, minha filha. Beleza. Isso é muito. Não me encerra. Eu não sei como te agradecer. Só ajudar alguém mais na linha. Muito obrigada. Eu vou ir agora. Você está segura. Você também. Hum, beleza. Vai dar treta essa porcaria, cara. Essa mulher aí é de bandido, hein. Será? Sei não. Não. O que é que esses caras estão tramando, cara? É, a gente sabe. É, a gente sabe que algo estava fechando, então eu pedi a Sarita sobre o seu amigo. Agora eles estão preocupados que ele não está voltando. Onde está Nick? Eu não sei. Eu não acho que Walter ainda conhece, então nós temos que manter isso quieto. Eu, quem sabe o que ele vai fazer se encontrar. Ele vai perguntar quem fez isso, e você vai dizer ele. É a coisa correta para fazer. É correta para fazer Nick, porque isso é o que vai acontecer. Agora, você, uh, ainda tem aquele chão? Porque se fosse Matheus e Walter sees isso, ele vai colocar duas e duas juntas. É com as outras armas. Ok. Então, vai se livrar dele. Eu vou encontrar Walter e irá interferir. Oh, e, uh, Ah, eu tenho que cuidar dele. O que é isso? Oh, uh, não tem nada. Mano, eu só queria ver se você está bem. Nós temos que te contar algo. Ei, se há algo acontecendo, eu quero saber. Não, só volte para a cama, Nick. É isso aí, vamos ser adultos. Oh, Jesus. Oh, Deus. Deus do céu. Ei, Nick,閉a a boca. Eu não posso, cara. Eu não posso. Não se arraste. Arraste? É over. Eu tenho que dizer, Luke. O que? Não, você... Ei, Nick, você não pode fazer isso. Você é louco. Eu tenho que... Eu não posso viver com isso em mim. Você tem que dizer. Tem que contar mesmo. Fez cagar. É isso aí. Ah, fica estressado não, cara. A gente tem que falar a verdade aqui. Matou o maluco, velho. Não tem culpa que vocês mataram o maluco. Já não está mais aí. Está saindo. Ah, lá. Ih, já deu treto. Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que sim. Eu sempre gostei desse knife. Gave it to Matthew When all of this started I know he's dead Who did it? Was it that kid? What's his name? Nick? Heard him talking earlier Something about shooting a man I could see it I could see it on his face Wasn't sure then But now It was us It was our fault Jesus I, uh I don't feel good Nick shot him Is, uh, is Nick a good man? Or is he just like everyone else? Is he just one of those, uh, those fuckers that don't give a shit about anyone but themselves? He is He's a good guy, Walter He was always going out alone I told him something like this would happen Ficou tretoso a parada Tell him what? Tell him what? What happened on the bridge? Tell him, crazy Tell him what you did Just tell me, son Tell me what happened From a distance From a distance it looked like anyone I thought, I thought he was going to shoot my friends And I I shot Matthew But it happened real fast I didn't, I didn't know if I hit him, but I did And I didn't mean to Do you know what you've done to me? I didn't mean to I'm so sorry I'm so sorry, Walter Bom, conseguimos aí Acalmar Passa igual a parada, hein Caraca Walt, what's going on? The storm's got it spinning out of control That sound's gonna draw walkers We gotta shut it down now Nih, help me Carry the guns Guns? That thing's a damn dinner bell Vixi Ai meu Deus Agora a coisa vai ficar feia Beleza, beleza Vamo lá Como é que vai desligar isso, maluco? Ah, martela aí, maluco Porra, secha é pra menininha, né, velho Ai, que coisa, mãe maluca, velho Senta à esquerda aqui Bom, chave Que Deve ser isso Ah, nós somos muito foda Que difícil, mano Ixi Ixi Olha os zumbis Olha os zumbis Escutaram o barulho? Ah, caraca, maluco Corre 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 Corre, maluco Ué, libera pra gente atirar, velho Aê Bora E aí Como é que vai ser a próxima Ih, e agora Ih, agora Acabou a bala Corre Corre Au Obrigado, velho Aff Nossa, mãe Sai daí, maluco Corre, ô Clemente Caralho Caranca Caramba Vai, 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 vai Massacra o quê Aqui, velho Ah, você tá de brincadeira, velho Porra Esse negócio do quê Eu vou te falar, cara Porra Tem que apertar muito o quê, cara Não tem jeito Não tem jeito isso aqui Ridículo A dificuldade do jogo É apertar o quê, cara Ainda bem que a história é boa Porque olha a jogabilidade Tô te falando É triste Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, massacra o quê aqui, rapá Vai, 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 vai Aperta, 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 aperta Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Ah, mano Ah, que raiva disso aqui, cara A dificuldade é apertar o quê, cara Nunca vi Isso, cara No jogo Se fosse um controle Era mais fácil Menos pra mim Eu não sei o que eu vou fazer Aperta Vamos, vai, vai, vai V USA Tchau, tchau! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! AAAAAAAHHHHHHHHH Que raiva! Ai, que raiva, cara! Não tem sentido isso, cara, no jogo. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, 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 vai. Porra, meu teclado é... Porra, é um teclado boqueta, velho. Microsoft sem fio, não deve estar dando... O número certo de queza aqui, cara. Ah! Isso não tem o menor sentido, cara. O cara desenvolve o jogo, ele pensa assim. O jogo é muito fácil. O que eu vou fazer pra fuder o cara? Hein? Ah! Faz o nego ter que estourar o teclado, de tanto apertar o quê? É! Porque os caras são espertos pra caralho, né? Porra! Tá que pariu, cara. Porra, velho! Porra, velho! Porra, velho! Isso aqui. Vai, vai, vai! Para de passar essa cutscene, cara. Vai direto pro quê, porra? Ah, cacete! Ah, isso, isso, isso. Muito legal, hein? Nossa, cara, que raiva que eu fiquei agora, cara. Porra, porra, me ajuda! Vai, vai, deixa eu atirar, velho! Clem, get inside! Go! Clementine, are you okay? Meu Deus, hein? Quanta munição! Puts! Caraca! Caraca! Caraca, maluco! Onde está Rebecca? Carver. Ah, faz isso. Você também. Pai! Sarah! Inscreva-se. Nossa, mãe, sabia que era treta, né? E olha que era treta. O que é isso? Vai, vai, vaza! Hum, e agora, hein, Clem? Passamos ali por cima Beleza Para de olhar em cima, Zé Ruela Sabe, eu só vou perguntar por uma vez Onde está a Rebeca? Zé Ruela, olhe para mim Você vai ficar bem Rebeca? 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 Eu sei que você está lá. Elvin, Luke e a garota. Isso é bem simples. Você quer isso mais rápido. Todos jogam bem. E mostre-se a sua face. Ele vai matar ele. Não, Elvin. Nós temos que ir lá. Eu não posso fazer isso. A criança. Você precisa de um médico. Nós temos que ajudar Carlos. A única maneira de ajudar ele é fazer o que o homem diz. O que é o Luke e o Kenny? Olha essas armas. Nós começamos a atingir e as pessoas vão morrer em ambos os lados. Aff, gente! O que ela vai fazer? E você ouviu ele? A Carver sabe que ela está conosco. Desculpe! Meu pai, por favor! Nós vamos lá. Ele vai matar você. Eu não vou matar você. Atire ele! Alguém só atire ele! Clem, vá pegar ele. Ele vai matar 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 ele. Rebeca, nós temos que descer. Ah, c... Ah, Caraca. Ah, vá, te catar. Nossa, só os dedos do maluco. Claro. Bora. Vai, de novo. Vai, Clem. Ah, eles estão na árvore, né? Tinha esquecido deles lá nas árvores, cara. Que coisa tensa, velho. Filha da mãe, maluco. Alguém, faça algo. Isso é para o nosso homem. Agora eu não queria fazer isso. Mas você não me deixou muito de escolha. Então, aqui vai acontecer. Vou marchar para outro de seus amigos aqui e vou colocar uma bolha na frente de sua cabeça. Ou você pode descer agora. É a sua escolha. Caraca. Eu, Alvin. Você, maluco. Alvin. Bill, não. Diga-lhe de parar. Ele não pode parar. Você lembra, George, Alvin? Ai, meu Deus. Agora a coisa ficou muito tretosa. Eu lembro que o cara era seu amigo, chamado George. Eu lembro quando você o matou em Cold Blood. E por quê? Porque você não me gostou? Você poderia ter lançado uma desculpa. Você poderia ter... Você poderia ter sido civil. Bill, não. Vamos fazer o que você quiser. Eu posso fazer isso toda noite. É isso que você quer? Onde está o Luque? Onde está o Luque? Por que eu não me surpreendido? Eu te ensinhei. Eu te ensinhei de não seguir ele. Olha onde ele te levou. Mas você está seguro agora. Nós vamos para casa. Como uma família. Cadê o cara para atirar na cabeça daquele sem-vergonha? Tudo bem. Renda ele. Nós vamos voltar para a campanha. Eu não sei se nós pudéssemos salvar o Walt, mas eu sei que um de nós não derrubou. Eu sei. As pessoas estão cansadas sobre o que aconteceu. Mas vamos lembrar que esses são nossos irmãos e irmãs e irmãs e todos têm um papel vital para jogar naquela comunidade. Eles estão indo para a campanha, sim. Isso não significa que eles não conseguem ganhar o caminho de volta para a campanha. Isso não significa que nós não conseguimos encontrar em nossos corpos para lhe desculpá-los. Sabendo completamente bem, aqueles que escolheram não aceitar nosso amor, certamente desejaram que eles tiverem. A chuva está no caminho. Minhas escolhas. To blame for Sarah's photo. Loyalty. Honesty. É, bom. É isso aí. Está aí marcado as minhas escolhas. E muito bem, né? Isso aí, tradução da Tribo Gamer. Obrigado a vocês pelo apoio aí, por terem feito essa tradução. Muito bem. Bom, gostaria aí de agradecer a todo mundo também, que acompanhou esse detonado no canal. Fizemos em dois vídeos, né? Um foi maior que o outro. Também peço desculpas pelas vezes que eu morri com o quê? Mas, gente, tosco, cara. Tem que arrebentar o controle, o porra do teclado para funcionar, entendeu? Desnecessário. Para um jogo point click, totalmente desnecessário. O que importa é realmente a história. Eu acho que não havia necessidade desse tipo de coisa no game, entendeu? Para sacanear o player. Mas, paciência. Não sou eu que faço. Tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da história. Se vocês gostaram, esqueça aí de deixar seu like, seu favorito. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das próximas jogatinas aí. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal.